Estamos de volta. Taubaté e Caçapava estão com 190 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos. As oportunidades são nas áreas de informática, elétrica, beleza, entre outros. Acompanhe. Em Caçapava são 100 vagas abertas para cursos de mecânica, elétrica, metalurgia e tecnologia da informação. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de outubro no Complexo Educacional Professor Edson de Freitas Ramalho, que fica na Vila André Martins. Os candidatos devem ter mais de 16 anos e o ensino fundamental completo, além de levar original e cópia do RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço. E se o interessado for menor de idade, ele precisa levar também a cópia do CPF do seu responsável. As aulas começam no dia 23 de outubro e mais informações podem ser obtidas pelo site da Prefeitura. Nas unidades da Escola do Trabalho de Taubaté, são 90 vagas disponíveis para vários cursos, como na área da informática e da beleza. Para se inscrever e ter acesso à lista completa das oportunidades, o candidato tem que ir até a Escola do Trabalho, com as cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. Os interessados precisam ter no mínimo 14 anos e também ensino fundamental completo. Segue o Repórter Setorial.